Olá, tudo bem? Sou o professor Zanin, bem-vindo ao canal Pensar Direito. Vamos dar início a nossa aula de número 4. A gente começa em breve, não sai daí, roda a vinheta agora. Nossa aula de hoje será dividida em cinco partes. Revisão, esquema ou sumário provisório, objetivo geral, objetivos específicos e conclusão. Então, vamos começar. Parte 1, revisão. Nossa aula 1, vimos plano de ensino, pesquisa, fases da pesquisa, conhecimento, níveis do conhecimento, estrutura das ciências, dinâmica da pesquisa, academia e formação humana, bem como o trabalho 1. Na aula 2, vimos os quatro passos do TCC, tema, delimitação, justificativa e trabalho 2. Na aula 3, vimos o problema e as hipóteses, o exemplo da pandemia e o trabalho 3. Se você perdeu alguma dessas aulas ou não fez algum dos trabalhos, ainda dá tempo. Só olhar os links aqui na descrição. Parte 2, esquema ou sumário provisório. Para a elaboração do esquema ou sumário provisório, pense na sua delimitação do tema. Em seguida, divida em três conceitos ou ideias principais. Organize numa sequência, que será a estrutura dos seus três capítulos. Então, na medida em que você for lendo, vá complementando os capítulos com seus respectivos tópicos. Não esqueça de manter uma certa proporcionalidade entre os tópicos de cada capítulo. Não é aconselhável fazer um capítulo com dois tópicos e outro com oito, por exemplo. Ao final, seu sumário provisório deverá ser assim ou assim. Agora, exemplo de esquema ou sumário provisório. Na aula anterior, quando falamos do exemplo da pandemia, nossa delimitação do tema era a seguinte. A pandemia do coronavírus e as medidas de enfrentamento do Executivo Federal brasileiro. Se dividirmos essa delimitação entre conceitos ou ideias principais, temos um, pandemia do coronavírus, dois, medidas de enfrentamento e três, Executivo Federal brasileiro. Então, meu sumário provisório fica com três capítulos assim. Capítulo um, pandemia do coronavírus. Capítulo dois, medidas de enfrentamento. E capítulo três, Executivo Federal brasileiro. Na medida que você for lendo as obras da pesquisa bibliográfica, as ideias para os tópicos de cada um dos capítulos vão surgindo. O sumário provisório é importante porque serve de guia para a leitura das obras e para a formulação dos objetivos, como veremos agora. O objetivo geral é onde você quer chegar com o projeto de pesquisa e com o TCC. É o resultado, a finalidade, a direção que você vai tomar. Ele é a razão de você ter organizado o sumário provisório do jeito que você fez. Geralmente, ele é formulado em uma frase curta de um parágrafo. Cuidado com o verbo que você vai utilizar nessa formulação. Existe uma relação muito íntima entre delimitação do tema, problema, hipótese e objetivo geral. Por exemplo, a delimitação do meu tema é a pandemia do coronavírus e as medidas de enfrentamento do Executivo Federal brasileiro. Meu problema é as medidas de enfrentamento do Executivo Federal brasileiro foram suficientes e eficientes para o combate à pandemia do coronavírus? A hipótese é as medidas de enfrentamento do Executivo Federal brasileiro não foram suficientes e eficientes para o combate à pandemia do coronavírus. Então, meu objetivo pode ser formulado assim. Compreender, vejam o verbo, compreender a eficiência das medidas de enfrentamento do Executivo Federal brasileiro no combate à pandemia do coronavírus. Percebam que são muito parecidos, mas apenas escritos de forma diferente, de forma afirmativa, de pergunta ou com um verbo no início. Parte 4. Objetivos específicos. Eles são os passos, os degraus, as metas que você vai seguir para alcançar seu objetivo geral. Dica do Zanin. Procure fazer um objetivo específico para cada capítulo ou tópico do sumário provisório. Eles são formulados em frases curtas. Cuidado, mais uma vez, com os verbos que você for utilizar. Se meu sumário provisório tinha ficado assim, capítulo 1, pandemia do coronavírus, capítulo 2, medidas de enfrentamento, e capítulo 3, Executivo Federal brasileiro, então faço um objetivo específico para cada um desses capítulos. 1, conhecer os conceitos de pandemia e do coronavírus, bem como as transformações causadas por eles em nosso modo de vida. 2, classificar as principais medidas de enfrentamento adotadas pelas organizações internacionais e pelos países, de acordo com a sua eficiência. 3, estudar a atuação do Executivo Federal brasileiro nas medidas de enfrentamento à pandemia, conforme a classificação de eficiência. A construção do projeto de pesquisa é um exercício de clareza para você mesmo e para os outros que vão ler com relação à sua proposta de pesquisa. Lembre-se, quanto mais você ler sobre seu tema, mais fácil fica a formulação de todas essas partes do projeto de pesquisa. Faça o exercício de ler um projeto de pesquisa sobre seu tema. Veja lá em algum site de busca, o Google, por exemplo. Obrigado por acompanhar até aqui. Não esquece dos 4Cs, curte, compartilha, comenta e cola no canal fazendo sua inscrição num botãozinho vermelho aqui. Abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos sempre. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho